Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, notícia aqui pra vocês, informativo em primeira mão, muitos inscritos, muitos usuários do Auxílio Brasil estão relatando com respeito ao empréstimo consignado quando tenta solicitar, aparece uma mensagem, a princípio o aplicativo está totalmente perfeito, não tem problema algum, você já olhou a atualização, já atualizou, já limpou o cache, já fez tudo e ainda permanece com a mesma mensagem que eu vou explicar pra vocês aqui agora, olha só, os usuários aqui do Caixa Tem, inscritos aqui do canal, estão relatando o seguinte, bom Silvas, olha só o que apareceu ao clicar no empréstimo consignado, na aba empréstimo, tem duas abas, empréstimo sim e o consignado, tem que observar se está clicando no consignado, tá? Bom, desculpe, no momento não foi possível fazer essa operação, o que isso significa? Será que eu tô com o nome sujo, nome negativado? Será que é porque eu tenho menos de três meses com Auxílio Brasil, ainda não recebi a primeira parcela? Bom, gente, não é nada disso, tá? E vou te provar porquê, mas antes, deixa eu te pedir aquela ajuda, você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza, se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades e se você tem dúvida, deixa nos comentários abaixo, a gente tá com a demanda um pouquinho mal, tá respondendo algumas pessoas, mas a gente vai responder todo mundo, tá? E também, caso a gente não responda, imediatamente a gente vai trazer forma de vídeo como a gente tá fazendo aqui agora, por isso a sua importância é de ficar aqui no nosso canal, tá certo? Bom, olha só, pessoas com nome limpo não está também conseguindo, está apresentando a mesma mensagem, pessoas que tem mais de um ano nunca teve problema com o Auxílio Brasil, mas isso é um ponto também que a gente tem que esclarecer aqui pra vocês. Bom, muita gente tem menos de três meses ou mais de três meses apresenta essa mensagem, é importante olhar o Cade Único, você já olhou seu Cade Único, seu Cade Único está perfeito, não tem nenhuma mensagem, está com a atualização normal, aí você vai falar, bom Silvas, eu fui aprovado mês passado, assistindo o outro último vídeo aqui do canal, você falou que poderia sim ser aprovado mesmo com menos de três meses, isso é um erro talvez, mas a gente sabe que tá aprovando, mas aí você vai falar, eu só tenho um mês de aprovação, como pode ter alguma atualização? Sim, gente, você pode ter três dias de aprovação, isso também pode acarretar, você pode tá aí com alguma pontuação, alguma notificação pra fazer algum outro atualização de cadastro dentro do Cade Único, o tempo que você tem de Auxílio Brasil não significa que você não precisa fazer nenhuma atualização, por isso é importante estar bem atento, mas se você olhou dentro do Cade Único, ligou pro 121, ligou pro 111, tá tudo ok com seus dados, bom, aí nesse momento o problema todo é até mesmo quando você entra, quando você tenta acessar, ele apresenta ali uma fila de espera de no mínimo 25 minutos, tá? Então pra algumas pessoas são 11 minutos, então isso significa que o fluxo de acesso está muito grande, a presidente da Caixa acabou relatando aí em um comentário que em menos de minutos, mais de 500 solicitações e aprovação do empréstimo consignado foi realizado dentro da Caixa Econômica Federal, então nesse momento não só a Caixa, olha só, pra que vocês entendam aqui e tirem esse peso, essa preocupação do seu coração, bom, olha só, existe uma base, aqui a base e aqui são os bancos, tá? Vamos supor que todos os meus dedos aqui são os bancos, Caixa Econômica Federal, Banco PAN, por aí vai, todos os bancos, o que acontece? Não só a Caixa Econômica Federal está apresentando isso, outros bancos estão apresentando, mas por que outros bancos não apresentam com mais frequência como a Caixa? Porque a Caixa, ela trabalha internamente, praticamente sozinha, então o que isso significa? O peso pra ela é maior, e os outros bancos não, eles mandam você fazer um relatório, envia, e depois aguarda a resposta com dois, três dias, e a Caixa está sendo mais rápida, o que acontece? Todos esses bancos, inclusive a Caixa Econômica Federal, em um momento, ele vem nessa base de dados aqui, nessa base, pegar suas informações, então nesse momento, muita gente, agora muita gente vai para os bancos, o banco sobrecarrega, e sobrecarrega o próprio sistema, porque a gente também está tentando buscar dados seus, buscar informações, dentro dessa base de dados do Ministério da Cidadania, e isso sobrecarrega. Gente, a gente está tratando aqui de empréstimo, de milhos, mas você vai falar, mas o empréstimo para aposentado não é assim, mas quem sabe que na primeira vez que foi fazer o empréstimo, que foi aberto aí, o consignado, não teve também esse problema. Hoje não, hoje é muito pouco, não é com essa frequência, então, praticamente, eu vou, eu vou, eu vou dar números aqui, tá, mas é algo meu, 80% de todos os beneficiários do Auxílio Brasil estão tentando solicitar o empréstimo, isso significa mais de 10 milhões de pessoas, tá, aproximadamente mais de 10 milhões de pessoas estão tentando solicitar o empréstimo de uma só vez, e isso acaba tendo esse peso, esse bug, então gente, não é nada pessoal, não é nada somente com vocês. Eu vou trazer um outro vídeo aqui sobre a importância para que você seja mais rápido na aprovação, você seja mais rápido dentro do Caixa Tem, eu vou trazer uma ótima dica para vocês, tá, vou deixar no outro vídeo aqui, vai ser uma rapidinha, vai ser um vídeo de um minuto, eu não dá para a gente fazer agora aqui, porque eu não vou ter como mostrar, eu quero postar esse vídeo mais rápido possível, tá, então não vai dar para editar, demorar, então vou soltar esse vídeo em seguida, esse aqui, dentro de alguns minutos, a gente já vai soltar, tá certo? Mas não é algo pessoal, não é algo pontual, isso está acontecendo, com todo mundo, quem é velho no Auxílio Brasil, tem gente que tem 6, 7 anos aí de Auxílio Brasil, está apresentando, gente aqui, próximo a gente, também está com o mesmo problema, então não é algo com vocês, gente com nome limpo, nome sui, todo mundo está acontecendo isso, isso é o sistema do Caixa Tem, tá, não só do Caixa Tem, como da base de dados e de todos os bancos ao mesmo tempo solicitando vários empréstimos. Um forte abraço, eu espero ter te ajudado, teve dúvida ainda assim, deixa abaixo, esse tempo que você está aí, é, assistindo o vídeo, quando terminar, atualiza seu aplicativo, olha se precisa de alguma atualização, que também é muito importante, e depois vai lá tentar solicitar o empréstimo, tá? Então, tenta também no horário de menos fluxos, e isso vai te ajudar bastante. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, e valeu!